Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Estamos em primeiro A gente é o time do Fua Estamos carregando 33 pontos 43 gols E acho que é gol contra Ou gols tomados São 12 gols Na nossa cola está o Atlético, o Internacional E o Peixe Com Internacional e Santos, 19 22 gols pro Inter 19 gol contra Não sei o nome Pro Inter, né? E 18 barra 18 Pros restos Deixa eu ver aqui Onde o Confiança tá Tá aqui É isso Fala Flamengo Botafogo, Palmeiras, Coritiba e Grêmio Tá na zona Vamos começar já o jogo Aqui contra o Coritiba Coritiba, pô Time bom Eu não tô jogando esse jogo em off Pra ver Pra deixar o maior possível Verdadeiro pra vocês aí Vocês que tão assistindo Ó, já tão ganhando de 3 a 0 Coritiba também é facinho de ganhar, né, pô? É fácil Mas eles também não são bobos Eles são assim porque Sempre tomam gol A gente mete pro lado Os caras vai pra Olha Quase, né? Eles já são entre os vinhos Eles batem pra cá Eles pensam que eu tô pra lá Mas eu tô pra cá Vai bater pra cá E pra cá, pra cá E tomamos um gol Não é assim Bobeira ainda, né? Olha o toque Lá dentro Lá dentro Lá dentro Sete já Vamos esperar aqui um pouquinho Olha Olha aqui Bate Aqui pra cá Tô na função Pega 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 Já tá 70, né? Já fizemos 8 9 Só mais um 10 Ai, meu pai Pega lá Dominou, bateu Bateu Gou Valeu ainda Então não diga que valeu Caraca, eles caras são ruim, velho Olha, ele perdeu 11 Ah O Atleta ganhou de 4 do Bahia Pô, Bahia Flamengo perdeu pro Palmeiro Palmeiro na zona Corinthians Quem quiser ver Repara aí o vídeo Sério Cadê o meu conflito assim, né? Empatou com o Cuiababa O Atlético ainda tá longe, né? Da gente falta só o quê? Tinha 12 pontos pra chegar na gente Deixa eu fazer as contas aqui rapidinho É, gente Antes eu desenho a 36 Mais 24 É menos, tá? O que é menos 24 2 1 Acertou A miserável 12 pontos Caraca Agora Agora Tigre empatou Copa liberta A gente vai pra liberta, né? Mas no lugar vai Vídeo na liberta Felizmente Vamos lá Vamos lá Eu vou tentar fazer 10 minutos de vídeo Ou Se der Chegar em 15 Porque com 15 O YouTube ainda não liberou Pra gravar até mais de 15 Só vou gravar até 10 minutos Prontinho Vai Ah Botafogo Tá na zona não, ele? Aqui, no jogo Botafogo Botafogo Rebaixadão Gente, eu não tô jogando pros seus times Tá ok? Se você botar fogo Me desculpa Mas A gente é rival Entendeu? Flamengo Fulminense Rival Vasco Botafogo Rival Flamengo Vasco Rival Flamengo Botafogo Rival Botafogo Fulminense Rival Vasco Flamengo Rival Chega Tá ok Já parei Mas tipo Rival Sempre mando Mas não Estou levando a mão Bosta 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 Joyce 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 Meu amor Falar o nome de Joyce É isso aqui no jornal Eu falei Canta essa música Aí Que eu anjo Isso aqui no jornal Mas parabéns Falei teu nome Pra quem é fã Fã Que é de carteirinha Aqui, né? Faz sua própria carteirinha No caso No caso Fazer a conta Fim de aqui são 39 Menos 27 9 7 7, né? 9 Menos 3 É 6 3 Faltam 16 pontos Caramba Vamos internacional Pelo menos você Frentar aqui Tá Vitória A gente vai pegar Vamos ganhar Desse Vitória 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 da Bahia Deveia ter campeonato Estadual, né? Que dá fazer Dá, né? Mas não tem Macaé Se tivesse Pra fazer Só ia ter Botafogo Vasco nesse Pra fazer E os do Rio Que tá Na Série B, né? Dava Pra fazer É Copa do Brasil Meu povo Vamos ganhar Caraca Vitória é forte, né? Tem me bosta É o Vitória Disculpa Se você torce Por Vitória Mas eu torço Por Bahia 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 Esporte Clube Bahia Tá ganhando De 2 Vitória 1 É Fluminense Vitória, né? Vitória Por que botaram Esse nome Vitória Não ficou bom Estão homenageando O quê? 1 1 1 Estão homenageando O quê, né? É É Fiquem com a música 3 a 0 É bom, pô Vamos fazer mais uma rocha Sai da frente Palhaço Tomou na força Ok 4 a 0 Bahia É de 5 Meu pai Amado Deixa eu ver aqui Olha o Vitória Tá Décimo Primeiro É Tá jogando Com vontade Caraca Série B Tá com 27 pontos O É igual Sola Goiano Acho que aqui Já é volta Acho que O Cruzeiro Só faz um gol Por isso que a gente Tá mais na frente A gente já tá 40 pontos É A gente tem que fazer Os carros Entendeu Acho que eu vou terminar Esse vídeo Depois de este jogo Começar outro É Vambora Eu tenho que fazer O vídeo agora Porque eu tô com vontade De jogar Entendeu, gente E quando eu tô com vontade De jogar Vocês vê Vambora 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 Meta palhaço Tenta 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 Tente uma Aí domina Aí Sai Sai daí Maria Bateira Do Aí Vamos Já se inscreveu Já deixou seu like Obrigado Não deixou o padre Ir embora Não Vai embora Só se inscreveu Pronto Caraca O Atlético Tá que tá Na frente Na cola Aí eu pego Outro time O Atlético Vai tá na zona Duvida Atlético Paranaense Claramente Fiz outro gol Ficou besteira Aqui Tá tudo ok Tudo Não tá tudo bem Não Sinceramente Aperto Árbitro Rinde Papac Na lobo Fluminense Oito Goiás Três Os únicos gols Do Goiás Foi falha Do lado Da zaga Do goleiro Flamengo Três Olha que milagre O povinho Que tá com pouco Ponto Três Primeiro Em oitavo No velho Tá com Dezenove Só Flamengo Tá com Dezenove Com Dezenove Grêmio Rapaz Grêmio Botafogo Bragantinho Coritiba Na Na luta Semana Quinze Acho que o Goiás Eu peguei na Copa do Brasil Eu enfrirei O Botafogo São Paulo Na Copa do Brasil Não foi Goiás Eu me lembro desse vídeo Que eu fiz Depois desse jogo Gente A gente acaba Encerra O vídeo Estamos com Três a zero Eu torço Pro Bahia Mas A gente tá tentando Né Bahia Ser campeão aqui Todos os times Mas Infelizmente Você não vai ser um deles Por causa que Você tá perdendo Quatro Quer dizer Cinco Ah Errei Não é cinco Não é seis Ah Desculpa Novamente Sabe Sete Sabe por que Sete O que eu fiz agora Eu não fiz não Tá bem Vem Vem Palhaço Olha Tá revopado Espera Vá Desgrava Aê Ah não Mentira Que eu errei Uma dessa Meu pai amado Minha babá Oi Venha Vem aqui 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 Rapitou 8 a 0 Bahia Que falha Eu quero saber Do Flamengo Empatou com o Vasco Ih o Bahia Tá ali Pegamos vitória A gente ganhou 3 a 0 A primeira né Agora aqui No Barradão Aqui no jogo Que o primeiro Foi lá no Maraca O Maraca É nosso O Maraca É nosso Quer dizer É Aqui é o Barradão Já Sai daí Minha amigo 1 a 0 Vamos Já começou a bagaceira Venha pra baga Filha do Maio Venha palhaço 5 a 0 no agregado 6 a 0 no agregado 7 a 0 no agregado 8 a 0 no agregado 9 a 0 no agregado 10 a 0 no agregado 11 a 0 no agregado 10 a 0 no agregado 14 Pra fazer 15 Pra arrasar Mentira 15 15 Mais 3 18 Então galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Um beijão Até o próximo vídeo E tchau Tchau Já vou começar o próximo né gente Tchau Beijão